Fala galera, tudo certo? Aqui quem fala é o Flareon e retornamos hoje com mais um episódio da nossa série de Minecraft. No episódio de hoje aí rapaziada, tem algumas atualizações muito bacanas pra passar pra vocês. Nada muito absurdo assim, mas vocês vão gostar. A primeira delas é aqui embaixo na nossa Mob Trap. Como vocês estão vendo, eu já separei umas salinhas aqui, ficou bem bonitinho, bem bacana. E aqui já tá a nossa primeira Mob Trap que a gente não vai mais desligar, que é a de Wither Skeleton. Se vocês forem ver aqui, a gente tá com 15 mil de energia entrando ainda na nossa bateria, mesmo com a Mob Trap ligada. Ou seja, se tá de dia, a gente não precisa mais desligar a Mob Trap. Se tá de noite já complica um pouco, porque aí a gente começa a perder bastante energia e não é isso que a gente quer, certo? A segunda novidade que eu tenho que passar pra vocês é aqui no nosso Wither Builder, a nossa farm automática de Wither. Se vocês forem ver aqui embaixo, tem algumas coisas novas aqui. A primeira delas é que eu coloquei uma galinha de Soul Sand aqui. E o que ela tá fazendo? Ela tá gerando Soul Sand infinita pra colocar aqui no nosso Wither Builder. Tá? Então aqui vai tá sempre cheio de Soul Sand, só tá aguardando agora as Wither Head, né? Porque a gente não tem nenhuma ainda. Ó, inclusive, nasceu uma aqui agora, na hora. Já mostrando pra vocês que ele tá funcionando automaticamente e eu já vou mostrar o que eu fiz pra ele tá funcionando sozinho. Ó, o Wither nasce, ele já morre, a nossa galinha aqui embaixo ela não morre, ela fica aqui viva e nenhum bloco aqui é destruído. Aqui, eu tenho um Ender Chest, se vocês forem ver aqui, ó, ele tá rosa, branco, rosa. Esse Ender Chest, ele tá lá em cima do nosso sistema e eu fiz ele sempre puxar o Wither Head que sai do nosso sistema, que tá no nosso sistema aqui pra esse Ender Chest. Né? Se vocês forem ver aqui atrás, eu puxei, ó, o mesmo, né? Rosa, branco, rosa. E eu coloquei um Export Bus, ou seja, o Export, ele puxa do sistema pro nosso baú. E eu coloquei o quê? Uma Wither Skeleton School aqui. Tá? Então, sempre que tiver uma Wither Skeleton School aqui dentro, ele vai puxar pro nosso Ender Chest aqui, que vai levar lá embaixo pro nosso Wither Builder. Ele vai ficar farmando Wither automaticamente lá pra gente. Uma última atualização aqui embaixo agora, que a gente já vai entrar no assunto do vídeo de hoje, é que aqui no nosso Mob Crusher, que é o que mata o Wither, ele tá sempre vazio de essência e sempre vazio de item. Porque ele tá tirando os itens aqui e enviando pro nosso Ender Chest aqui, que joga pra dentro do nosso sistema esses itens. E aqui nesse Ender Tank, que tá aqui, ele tá jogando toda a essência que quando o Wither morre, ali pros nossos tanques ali em cima. Tá? Então é isso que eu vou tá mostrando pra vocês agora. Inclusive, antes de mostrar isso, na verdade, tenho a atualização aqui da nossa Voyager Miner. É, como vocês estão vendo, eu já dei o upgrade nela pro Tier 2. O Tier 2 é bem tranquilo. Eu vou até estar deixando na tela, em algum ladinho aqui, pra vocês verem tudo o que precisa. A gente tava com dois packs e pouquinho ali de Herodion, que é o item que a gente precisava pra fazer a Tier 2, né? E se vocês seguirem esses itens que estão nessa listinha aí do lado, vocês vão ver que é bem tranquilo. Menos de dois packs, você já consegue tá fazendo completamente a sua Voyager Miner Tier 2. Aqui ela tá com o Null Modifier. Eu poderia colocar Speed Modifier, só que a gente não tem os itens necessários ainda, né? E, já atualizando pra vocês, a Voyager Miner Tier 3, ela precisa de Kironite. E a gente já tá até formando um pouco de Kironite, tem 12 aqui. Então, menos de uns dois dias aí, eu acho que a gente já consegue dar o upgrade por Tier 3, né? Inclusive, galera, só mostrando pra vocês o tempo que eu deixei o meu computador ligado. Se vocês forem ver aqui, se vocês forem ver, eu quase tenho duas pulls inteiras de mana cheio. Né? Se a gente for ver, ó, as duas estão mais da metade cheias aí. Só deixando o computador ligado aqui, sozinho. Eu coloquei um Crafter aqui do RF Tools pra transformar todo o carvão em bloco de carvão. Inclusive, aqui já encheu de bloco de carvão e aqui tá quase enchendo já dois packs de bloco de carvão. O bloco de carvão é melhor porque ele queima mais, né? O combustível dele é maior aí pra nossas plantas. Então, assim que encher esses dois, essas duas mana pulls aí, a gente já consegue tá começando a trabalhar em algumas outras coisas aí do Botânia. Beleza? Só queria mostrar pra vocês o tempo que ficou ligado, pra vocês terem uma noção aí de quanto tempo demora pra farmar a nossa Void War Miner. Beleza? Agora sim. Chegando nessa parte aqui, galera, eu quero falar pra vocês que eu já tinha gravado esse vídeo de novo. Só que, como eu tô fazendo live, eu tenho que fazer a live em uma qualidade um pouco menor, porque a internet não é tão boa, certo? Então, eu diminuo a qualidade da live pra 720p. Não é Full HD, ela é só HD, né? E quando eu venho gravar o vídeo, eu esqueço de mudar pra Full HD. Então, às vezes, eu tenho que gravar algumas partes de novo, porque a qualidade fica um pouco menor, e eu não quero isso. Eu quero sempre uma qualidade muito boa nos vídeos, tá? Inclusive, caso você não saiba, eu tô fazendo live agora da Twitch. Se gostar, né, do conteúdo nosso aqui dos vídeos, você pode pensar em passar lá na live também pra dar uma conversada com a gente. Mas, enfim. O que que eu fiz aqui? Eu peguei um cabo de líquido, né, e tô tirando aqui do nosso tanque, né? Ele tá saindo aqui por trás. Se vocês forem ver aqui, ó. O fluido ali, ó, o cabo de líquido, ele tá saindo de trás do tanque e ele tá vindo pra cá. Aqui não precisa estar conectado, tá? Ele só precisa estar conectado até aqui. Aqui tem o quê? Tem um cabo de energia e tem um cabo de líquido. Que eu vou mostrar pra vocês hoje, como eu comentei no vídeo passado, a forma de a gente ter farm automática de encantamentos. Somente utilizando energia e a essência aqui que tá saindo do nosso mob trap ali embaixo. Tá. Fui atrás de alguns livros ali, galera, só pra mostrar certinho como funciona aqui essas máquinas pra vocês. É bem simples, é bem roubado e vocês vão gostar. A primeira máquina, a gente precisa de três aí, né? Eu vou falar três, mas você, na verdade, precisa de só duas. É que a terceira, ela é mais um complemento do que realmente uma máquina pra gente tá utilizando. E eu vou falar dela primeiro. Eu vou tá falando primeiro da Enchantment Extractor, que é essa máquina aqui. Ela é bem simples de fazer, a coisa mais complicada aqui é plástico, tá? Mas, ó, vocês tão vendo aqui, tem várias formas, é bem tranquilo. E a Enchantment Extractor, como o próprio nome já diz, ela é... Extrai o encantamento de algum item, tá? Eu vou tá mostrando pra vocês aqui agora. Como a gente foi na Twilight, a gente pegou alguns itens e alguns itens estavam encantados. Como, por exemplo, esse arco aqui. Eu vou utilizar ele como exemplo, tá? O Enchantment Extractor, a gente tem que colocar um item, ele fica aqui embaixo. Nesse caso, ele não precisa de energia, ele precisa só de... Ele não precisa de essência, ele precisa só de energia. E quando a gente coloca o arco aqui embaixo, a gente pode extrair o encantamento do arco. Só que a gente não escolhe aí o encantamento que vai extrair, né? E se a gente colocar livro aqui em cima, vocês vão ver, ele extraiu o Soulbound 2, que tava no arco. Se a gente colocar mais dois livros, ele vai extrair os outros dois encantamentos, tá? Então aqui a gente tem agora um arco que não tá encantado, e os encantamentos que estavam no arco, ele tá aqui em cima, tá? Então agora vem outro exemplo. Um exemplo aí, né? Não tem problema, por isso que a gente tem a Enchantment Applicator, que é essa máquina aqui. Ela também é bem tranquila de fazer, só usa umas envios aí, bem sossegado. E colocando ela aqui, você vai ver que ela utiliza essência e ela utiliza energia. E como o nome dela já diz, ela aplica encantamentos, tá? Então como o nosso arco tava com Soulbound, Power e Punch, você queria tirar o Soulbound. Então beleza, você tem um livrinho de Soulbound aqui. Então agora você vem aqui, coloca o Power no seu arco e coloca o Punch no seu arco também. Entendeu? Caso você já tenha um livro de encantamento, você vem aqui no Enchantment Applicator e você coloca aí o seu encantamento sem problemas. Ah, mas eu não queria nenhum desses encantamentos. Beleza, você vem aqui e você tira tudo. Os encantamentos que tem no seu arco. Agora você tem o arco sem encantamento nenhum. E é aqui agora que entra a máquina talvez mais roubadinha aí, que é a Enchantment Factory. Ela, como vocês vão ver aqui, ela tem só uma interface aí pra gente colocar item. E a gente vai colocar o quê? O nosso arco. Ele vai encantar com um encantamento aleatório. Ele veio o Power 3, Multishot 3 e um Breaking 3. Ficou bem forte, né? Bem bacana. O que você pode estar fazendo também é estar colocando livros pra encantar. E ele vai encantar aí o livro automaticamente e aleatoriamente também, né? Então, ah, eu quero algum encantamento em específico. Você vem aqui e você coloca o encantamento que você quer no seu arco. Você pode até colocar todos aí. Alguns, né, não vão funcionar porque não são encantamentos de arco. Tá vendo? Esse aqui, ó, ele não tem encantamento de arco, então ele não encanta. Entendeu? Então a gente tem aqui agora esse arco encantado. Só utilizando essência e utilizando energia também. Se vocês se lembrarem, no vídeo que a gente fez na nossa armadura do Tinkers, caso você não se lembre, eu vou estar deixando aqui por aqui no card, em algum lugarzinho. Eu falei pra vocês que a nossa armadura do Tinkers, ela não cabe em encantamentos, certo? Ela só cabe em os encantamentos do próprio Tinkers, como eu coloquei aqui na nossa picareta, na nossa espada, por exemplo, né? Mas, por que que eu fiz aí essa fábrica de ki de encantamento? Porque talvez amanhã, no nosso vídeo de sexta-feira, ou segunda-feira, aí na semana que vem, eu vou estar fazendo a nossa primeira armadura do Draconic. Eu não vou fazer a mais roubada primeiro, eu vou mostrar pra vocês como faz tudo certinho. E a gente vai aos poucos dando um upgrade, pra gente não ruxar tanto e não acabar acabando todo o conteúdo aí da série, né? Mas, a armadura aqui do Draconic, se vocês forem ver, ela cabe aí, como eu estava mostrando aqui, quase duas páginas inteiras de encantamento. Então, tem muito encantamento que a gente consegue colocar na nossa armadura do Draconic. Eu vou ver qual fica melhor, se é a do Draconic, essa inicial, né, que a gente vai fazer, ou a nossa armadura do Tinkers. Se a nossa do Draconic for melhor, eu vou estar fazendo ela com certeza aí, como eu disse. Talvez amanhã, se eu não tiver nenhuma ideia melhor pro vídeo de amanhã, ou talvez aí pra segunda-feira, que vai ser o nosso vídeo aí da semana que vem. Tá? Então, essa fábrica aqui vai funcionar pra isso. Eu vou deixar agora a nossa Mob Trap rodando, aqui, pra encher os nossos tanques com essência, né, pra não faltar essência. E se faltar essência, eu coloco mais Mob Trap pra rodar aqui. A gente dá uma forma, pega uma energia melhor ainda do que a gente já tem atualmente, e coloca pra atorar essas Mob Trap aqui embaixo, fazer ela funcionar todo o vapor e não faltar a essência aí pra gente. Inclusive, eu já tenho uma outra salinha aqui. Pra ser sincero, eu gostei bastante dessas salinhas que eu fiz, acho que ficou bem simples e bem bonito. Aqui eu tenho o de Blaze, só que o de Blaze eu não coloquei pra funcionar ainda, tá? Eu tenho que fazer toda aquela ligação dos tubos ali por trás, tudo certinho. E na da de Blaze eu não fiz ainda. Mas é bem tranquilo e é bem rápido pra fazer. Só pra mostrar pra vocês, nasceu já uns 3 ou 4 Withers. E as nossas galinhas estão aqui, nenhum item foi quebrado, tá tudo certo. Como vocês também podem perceber, tá faltando cabeça de Withers no nosso sistema. Né, infelizmente, tá faltando. E eu vou mostrar uma coisa pra vocês aqui agora, que talvez seja um upgrade bacana de se fazer. Como a gente tem a nossa Cleaver, se vocês forem ver aqui, eu vou matar esses 2 Withers aqui, né? Ó, matei os 2. Beleza. Dropou 2 cabeças. A Cleaver, ela é muito roubadinha aí, quando a gente trabalha com o Wither pra dropar a cabeça. Inclusive, ela fala com a gente, né? Mas enfim, ó, eu matei 4 Withers, dropou 5 cabeças. 6, 7, 7, 7 Withers, 8, 8, 9. 9 Withers, 12 cabeças. Entendeu? Então, o que eu tô pensando? Talvez eu dê um upgrade aqui na nossa Cleaver, pra dar mais dano, bater mais rápido e tudo mais, ter mais chance de dropar a cabeça. Que, dessa forma, a gente deixa a nossa Mob Trap de Withers e Skeleton rodando a todo vapor. E talvez essa seja uma ideia pro vídeo da manhã, que vocês vão gostar. Talvez eu faça esse upgrade até agora aqui. E é isso que eu vou fazer, sim. Mas primeiro, eu vou mostrar pra vocês uma coisinha. Olha que bacana. se eu fizer isso aqui. Vou colocar 20 cabeças de Withers e Skeleton aqui. Olha o quanto Withers ele vai spawnar de uma única vez. Quer uma prova melhor de que essa salinha aqui é completamente segura? Nem um bloco foi quebrado, nem um cano foi quebrado. E a gente spawnou aí 6, 7 Withers de uma vez e tá tudo intacto, tá? Então, isso aqui é completamente seguro. Você pode colocar em qualquer local aí da sua base. O único chato é o barulho que o Withers faz quando nasce, né? Mas se isso não te incomoda, não tem problema. Pode ficar sossegado, que a nossa Reinforcer de Obsidian dá conta. Então, galera, como vocês viram aí, esse foi um dos upgrades que a gente também vai fazer aqui, tá? Eu coloquei um Mechanical User. Como eu falei, eu venho falando dele pra vocês há tempo já e aqui vocês vão ver como ele funciona, tá? Aqui, eu coloquei essas Vector Plates. Se vocês forem ver, é bem simples de estar trabalhando com ela. Aqui a gente precisa de um pouco de pedra, né? Stone normal. Açúcar, ferro e slime. A gente faz a Vector Plate, mas eu fiz a Fast Vector Plate, que é a Vector Plate normal com Dark Sugar no meio. E Dark Sugar a gente faz com açúcar e esse Wither Dust que dropa dos Wither Skeletons, né? Então, é bem tranquilo. A gente consegue estar fazendo aí a nossa Vector Plate. O que a Vector Plate faz? Ela empurra tudo que cai em cima dela. Tudo mesmo. Itens, mobs, player. E qual que é a ideia disso? O nosso Spawner vai spawnar os mobs, né? Pra gente. E assim que ele spawnar, ó, eu não tô mexendo em nada. Ele é bem rápido. Eu vou ficar aqui nesse cantinho. Eu vou cair no chão. E eu fui empurrado automaticamente pra frente do nosso Mechanical User. Você consegue estar mudando a direção com o Shift e clique, tá? E até, inclusive, o Swither spawnar aqui em cima ele vai ser empurrado. O nosso segundo plano agora é estar fazendo um Vacuum Chest. O Vacuum Chest, ele pega... Ou, inclusive, pode ser, na verdade, qualquer um. Vacuum Chest, Vacuum Hopper, Absorption Hopper, o que você tiver é mais fácil aí. Como o mais fácil é o Vacuum Hopper, eu vou estar fazendo ele, obviamente, né? O Vacuum Hopper, ele funciona de uma maneira bem simples também. A gente vai... tá colocando ele aqui. E tudo que cair perto dele, ele vai sugar pra dentro dele. Tá vendo? Tá aqui. Inclusive, experiência também dos mobs. Tá? Isso é bem importante. Agora, aqui atrás, eu vou estar vindo aqui. eu não vou desmontar... Eu não vou desmontar aqui o nosso Mob Crusher, porque a gente pode estar utilizando ele depois. Eu só vou estar pegando aqui emprestado esse Ender Chest que tá aqui. Isso é só momentânea, só pra gente dropar algumas cabeças, tá, galera? Pra quem não... não tá entendendo aí, eu tô fazendo isso momentaneamente pra estar dropando mais cabeças pra gente. Beleza? Não vai ser pra sempre essa mudança, não. Eu vou continuar com o Mob Crusher ali atrás. aqui, agora, você está vendo que ele não conectou nada aqui, né? Isso é bem simples. Você clica aqui no item e o lado que você quer... Por exemplo, eu quero que o item saia por aqui, né? Você clica aqui e ele vai estar saindo os itens pra dentro do Ender Chest agora. Ó, se eu colocar os andesitos aqui, ele vai pra dentro do nosso sistema já. Pode crer. é dessa forma aí bem tranquilo que funciona. Inclusive, eu posso estar vindo aqui e estar tirando esse Range Addon aqui de distância, né? Ou seja, agora todo mob que vai nascer ele não vai morrer pro Mob Crusher. Outra parte agora do nosso sistema é que a gente tem que estar utilizando o Mechanical User. E se vocês estão vendo ali, ele utiliza Grid Power, que é a mesma energia que a gente utiliza pra voar, igual no Criativo. Então, como a gente tem sobrando Grid Power, tá bem tranquilo. O Mechanical User, como o próprio nome diz, ele utiliza o item manualmente, tá? Ou seja, se eu colocar uma espada aqui dentro, ele vai utilizar a espada como se fosse um player atacando normalmente, tá? Mas pra isso acontecer, a gente tem que fazer alguns upgrades aqui. Aqui a gente não vai dar o Generic Click. A gente vai dar vai fazer o item ser utilizado na entidade que estiver na frente dele. Se vocês forem ver ali, ele tem uma boquinha ali, tá vendo? É ali que é a frente dele. Então, ele vai, na entidade que estiver na frente dele, ele vai dar um Left Click, ou seja, um clique com o botão esquerdo. Ou seja, ele vai usar na entidade, ele vai atacar manualmente, tá? e não vai ser num slot randômico, não. Vai ser no Upper Left Slot Only, somente, né? Ou seja, o slot que está em cima, na esquerda. É o primeiro slot aqui, ele vai utilizar sempre essa espada para estar batendo nos Withers, tá? Então, a gente pode estar fechando essa parte aqui e eu vou estar quebrando aqui só para sair para mostrar para vocês como isso vai funcionar. Ó, vou ativar, vai nascer os Withers e vocês vão ver que ali, na direita onde que está o nosso Mechanical User, ele bugou de novo, ele fica dando esse No Space Founder, mas ele acha espaço sim. É meio bugado só. Enfim, deixa eu fechar aqui e ó, não dá nem tempo. Deixa eu só ver uma coisa. Ah, tá, ele está morrendo insta ali porque eu coloquei um range addon aqui muito grande. Tá, então, calma aí que não está funcionando ainda. Eu vou fazer um menorzinho, eu vou fazer um de três aqui ó, aqui ó, tá vendo? Agora ele está numa range bem menor e agora sim os Withers vão poder morrer ali para o nosso Mechanical User. ó, esse aqui é um problema também galera. Vocês estão vendo que o Itter ele está paradinho ali? Ele nasceu exatamente em cima da divisão de duas Vector Plate. Tá, isso é um problema mas não importa porque às vezes alguns Withers vão nascer em cima dele e vão empurrar ele para o ladinho e ele vai sair dali, tá? Então pode ficar tranquilo, alguma hora ou outra ele vai sair dali ou se a gente vier aqui e dar a cara na verdade eu acho que ele nem consegue andar. Ele está todo bugado aqui, mas enfim, isso aqui é um problema que vai acontecer uma vez ou outra somente. E o mais bacana galera, que inclusive eu esqueci de falar para vocês, o Mechanical User é como se o player estivesse utilizando a espada, ou seja, o level da espada que vocês estão vendo ali como eu está adepto, ele vai subir, tá? Então isso é muito bom. Caso a gente queira estar utilizando a nossa espada para estar upando depois, a gente pode também. Inclusive, deixa eu colocar um Muffler. O Sound Muffler ele tira o som daquela área que ele está. Eu não sei se isso funciona com o Wither, mas qualquer coisa a gente tem o Wither Boss Sound Muffler aqui também. Então, de uma forma ou outra ele vai ficar quieto. Vamos testar aqui com o Muffler normal. Só esperar nascer algum Wither ali. alguma cabeça na verdade. Ó, nasceu. Vamos ver se ele vai fazer barulho. Vamos ouvir, né? Vamos ver. Beleza, ele não está fazendo som. É isso que a gente queria. Eu só vou tirar ele daqui e eu vou esconder ele aqui em cima. Porque aqui ninguém vai ver e ele não vai ficar fazendo som para esse barulho chato do Wither, né? Uma coisa que você pode estar fazendo para burlar esse erro aqui é você estar virando tudo para um lado só. Tá? Eu quis colocar um para cada lado para ficar um pouquinho melhor, mas você pode colocar tudo virado para um lado só. Ou seja, todos os Wither que vão nascer aqui eles vão para aquele lado lá. Eles nascem ali e são empurrados lá para frente. Só cuidado para não ficar lá na frente que você também toma dano, tá? Ou o Mechanical User bate em você também. Outra coisa, galera, se vocês forem ver aqui, a gente tem 19 mil essências de praticamente só o Wither morrendo. Então, como eu falei para vocês, o Wither em si ele gera muita essência. Então, a gente pode ficar despreocupado com isso porque com aquele tanto de cabeça de Wither Skeleton que a gente está dropando agora isso aí a gente não vai ter dor de cabeça não, tá? Já vai ser o suficiente para a gente encher aqui os nossos tanques de essência. Então, galera, como eu disse amanhã eu vou verificar se a gente faz aí a nossa armadura do Draconic ou o que a gente faz no vídeo de amanhã. Se eu tiver uma ideia muito boa eu trago essa ideia aí para vocês se não a gente começa aí com a nossa armadura do Draconic que é a inicial mesma, bem básica. Agradeço a presença de todo mundo todo mundo que compareceu ao vídeo não perde um vídeo aí com a gente, né? Lembrando que está saindo vídeo todo dia aí da semana aos fins de semana eu ainda não estou fazendo mas pretendo também e todo like todo comentário aí que a gente vê que a gente responde eu agradeço também esse tempinho que você tem dedicado e se for possível galera conto com a sua inscrição também ajudar a gente aí a chegar mais rápido possível aos mil inscritos isso é um foco pessoal aí é muito bacana e eu preciso da ajuda de todos vocês então, como eu disse no outro vídeo caso você tenha algum amigo algum colega aí que curta essa parte mais técnica essa parte de mod aí do Minecraft envia pra ele também que a gente vai vai se entendendo aí no futuro beleza? Agradeço todo mundo galera a gente se vê amanhã então, sexta-feira finalmente conversamos e eu fui nessa falou tchau